Foi desde pequeno, lá para uns oito anos de idade, brincava na terra, brincava no rio, na nascente. Essa parte ambiental sempre me fascinava. Partido até do meu próprio irmão, que começou a falar sobre o curso sobre engenharia ambiental, engenharia florestal e tudo mais. Gostaria de uma coisa que pudesse contribuir para com a natureza, trabalhar com isso, ser um protetor da natureza. Então eu percebi que era nesse caminho que eu deveria seguir. Pude perceber o quão dinâmico é um engenheiro ambiental, o quanto que ele poderia contribuir na nossa sociedade, em que se refere a uma melhoria de qualidade de vida das pessoas. Entrei para a universidade, eu vi que era aquilo mesmo. Eu pude sentir na prática, eu ganhei uma bolsa integral. De lá para cá em diante eu não me parei. Depois que eu terminei do curso, já me ingressei direto para o mercado de trabalho. E foi aí que eu vi a importância até da própria universidade. E aí de lá para cá eu fui para a consultoria ambiental e hoje eu estou de secretário de meio ambiente. Uma coisa que me ajudou bastante e somou muito, principalmente na minha parte profissional, foi o hotel propriamente, os professores da Uniso. Você sai de uma maneira mais prática, você tem me ajudado no mercado de trabalho. Música Música Legenda Adriana Zanotto